E aí gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim, de verdade. E ó, eu tô falando até um pouco baixo porque eu tô gravando esse vídeo aqui às 3 horas da madrugada. Gente, é o seguinte, eu vou entrar aqui no meu Tom e seus amigos de novo. Já tô aqui no meu celular com o meu jogo aberto. Eu já fiz outros vídeos entrando aí às 3 da madrugada no Tom e tal. Dessa vez eu vou fazer a continuação desses outros vídeos. Gente, olha só, acabei de entrar e ganhei uma figurinha nova. Mas se vocês repararem bem, a figurinha tá muito estranha. Galera, olha isso. Se você dar um zoom bem ali por perto, vocês vão ver que o olho do Tom tá meio que saindo do negócio vermelho. Da Angela, do Dinger, da Becca e também... Mano, caraca, eu vou desbloquear. Caraca! Galera, eu desbloqueei uma caixa, velho. Eu desbloqueei uma super caixa secreta aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Nossa, velho, acabei de entrar no jogo e já fui roubado pelo Talking Roy, cara. Esse Talking Roy, ele não cansa de me roubar, velho. Ele não cansa de pegar todas as minhas coisas. Opa, peraí, peraí, galera. O que que aconteceu aqui, cara? Mano, o que que aconteceu? A minha tela ficou toda preta e, tipo, apareceu um negócio bem ali, velho. Sério, de verdade, eu não sei. Eu não sei o que que foi, mas tudo bem, cara. A gente agora precisa procurar aquela caixa que eu desbloqueei no início, velho. Antes de eu cuidar dos meus bichinhos, eu preciso saber onde que essa caixa foi parar, velho. Olha só, galera, a caixa tá bem ali, velho. Nossa, será que se eu clicar naquela caixa, eu consigo desbloquear, velho? Será que eu devo clicar, galera? Ó, antes de eu clicar nessa caixa, eu queria pedir pra vocês deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra poder me ajudar, tá bom? Já tá até começando chover, cara. Então, o que que você tá esperando? Deixa o like no vídeo. Eita, tá caindo o tornado! Galera! A caixa tá aberta! Mano, peraí, cadê? Mano, alguém saiu daqui, velho. Ai, galera, acho melhor eu levar o Tolkien Rank pra dentro de casa, porque tá tendo uma super tempestade gigantesca aqui, velho. E, mano, calma aí, cara. Galera, não deu tempo de eu abrir a caixa, porque apareceu aquele tornado, aquela tempestade, e simplesmente sei lá o quê, velho. Eu acabei me distraindo conversando com vocês, e o boneco que tava dentro da caixa, ou sei lá o quê, que tava dentro da caixa, acabou escapando. E agora, onde será que ele tá, velho? Ai, meu Deus do céu, calma, tá. Eu já vou procurar, eu já vou procurar aí. Eu já vou procurar esse boneco que acabou escapando aqui, velho. Eu quero muito saber o que que tem dentro daquela caixa, galera. O que que vocês acham que pode ter? Vocês viram alguma coisa aí? Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, sério, sério, de verdade. Comenta aí que eu quero saber, gente. Me fala aqui nos comentários, tá? Eu preciso comprar mais comida, cara. Porque simplesmente o meu estoque tá acabando. Na verdade, acabou. Não tinha mais nada. Então eu vou comprar aqui comida. Galera, olha só. Eu tenho um desafio pra vocês aí, ó. Dessa imagem aqui, dessas comidas, qual que você escolheria? Você escolheria a pizza, o sushi, pimenta, sorvete, a pera, ou a barra de chocolate? Comenta aqui que eu quero saber. Me fala aí, velho. Eu escolheria daqui a pizza. Hum, nossa, uma pizza agora... Cara, meu Deus do céu. Nossa, acho que eu vou pedir uma pizza. Eu vou pedir uma pizza, de verdade, galera. Até o final desse vídeo eu vou pedir uma pizza. Não, é sério, de verdade. Galera, o que que tem em cima do prato da Talkin' Angela? Caraca, tem alguma coisa em cima do prato da Talkin' Angela, galera. É algo muito estranho. E é tipo uma cabeça de bebê, velho. Será que dá pra me dar essa cabeça de bebê pra ela? Ah, eu vou arrastar pra Talkin' Angela. Calma, eu vou arrastar. Ai. Ela comeu. Ela tá comendo, galera. Ela tá comendo a cabeça do... Nossa Senhora, velho. Que f... Mano, vocês viram isso aqui, galera? Ela com... Mano, não. Calma. Calma que esse negócio tá muito estranho, velho. Esse negócio tá muito estranho, galera. De verdade, cara. Tá, calma, calma. Vamos colocar aqui os nossos bichos. Cadê esse bicho, velho? Cadê? Ó, o Talkin' Ben tá querendo jogar uma bola. Tá, vamos deixar o Talkin... Na verdade, banheiro não é lugar de bola, né, galera? Banheiro não é lugar de bola. Vou deixar ele aqui fora, tá? Já que tá um tempo bonito, né? Aquela tempestade furiosa foi embora. Ah, agora ele não quer mais brincar de bola. Ele não quer... Vai brincar de... Isso, vai brincar de bola. A Angela vai ficar ali cozinhando enquanto a Beca e o Dinger vai comer aqui agora, tá bom, galera? E, galera, calma aí, gente. Eu tentou um pouco... Eita. Galera, calma aí. Calma aí. Passou alguma coisa correndo ali pela janela, velho. Passou alguma coisa correndo pela janela. Então tá indo pra outra direita. Calma. Calma, eu quero ver. Eu vou tentar encontrar... Ai, meu Deus. Calma aí. Eu tenho certeza que ele veio pra cá, galera. Eu tenho... Mano, eu tenho total certeza. Ah, galera, que pena. Eu não consegui encontrar esse bichinho que tava dentro da caixa, velho. É sério, eu jurava que ele tava por aqui, cara. Eu acho que eu tô ficando meio doido se tá sendo coisa na minha cabeça, galera. Bom, eu vou colocar aqui os bichinhos pra comer novamente. Galera, será que vai aparecer alguma coisa macabra aqui dentro, velho? E se eu tentasse fazer... Pera aí. Galera, descobri. O que tava dentro da caixa é aquele bebê, velho. Nossa. Então vocês aí de casa já devem ter... Já sabiam, né? Eu acho que vocês já sabiam. Eu não sei. Comente aí. Vai falando aí pra mim nos comentários, velho. Que eu vou ler todos. Se aquela cabeça de bebê apareceu novamente, eu vou fazer um... Um milkshake de bebê. Daquele bebê, galera. Exatamente isso, cara. Exato... Mano, isso que dá você tentar jogar as três da madrugada sozinho, galera. Tá muito ruim, cara. Sério, de verdade. Tá, eu vou dar aqui um sushi pra ele. Vou dar aqui uma... Um sorvete pra Beca. Vou dar aqui uma pera pro Jinger. Tá bom? E agora eu vou falar aqui umas três palavrinhas mágicas. Que é... Cocomelo. 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 Uh, a cabeça apareceu novamente, velho. Deu certo. Deu certo, velho. O negócio que eu vi no Google deu certo. Caraca. Tá, já sei. Eu vou levar aquela cabeça junto com uma barra de chocolate e uma pimenta. Tá, eu não tenho pimenta, então eu tenho que comprar aqui agora uma pimentinha. Pronto, galera. Tô misturando tudo. A cabeça e uma pimenta. E olha só o que que vai... Mano, peraí, velho. Apareceu o milkshake do bebê Cocomelo, velho. É isso mesmo. Começou a ter chover lá fora. Nossa, meu jogo tá bugando, galera. Tá tendo uns glitches muito loucos, mas eu vou dar. Eu vou dar pro Hank tomar. Nossa, não, velho. O Hank já era, galera. O Hank já era. E vocês podem ver na cara do Jinger quando eu dei o negócio pra ele, velho. Nossa, meu irmão. Ele ficou assustado, cara. Ai, meu Deus, galera. Então o Hank morreu. Ai, eu preciso... Eita, tá tendo um trovão. Nossa. Calma, eu vou levar o Tom. Calma, Tom. Vem aqui, Tom. Vem aqui. Vamos trocar de roupa. Vamos colocar uma roupa mais bacana aqui porque você vai... Aí, ó. Eu acho que isso aqui vai proteger dos trovões que vai ter lá fora. Ah, Tom. Não acredito, velho. Eu queria levar o Tom aqui pra nos proteger, mas ele tá apertado pra ir no banheiro. O que que aconteceu aqui, Angela? Meu Deus, galera. Nossa, olha quem tá ali. Mano, olha quem tá ali, velho. É o Cocomelo. É o bebê Cocomelo que tá ali, velho. Daquele, sabe? Daquele comercial. E olha essa música macabra, velho. Nossa, e parece que ele atacou a cozinha da Angela. Angela, sai daí, bicha. Mano, mano. Meu Deus do céu. Vem pra cá, minha gatinha. Vem pra cá, minha gatinha. Vai pra lá. Vai pra lá. Meu Deus do céu. Eu esqueci de sentar, galera. Senhor, mano. Eu acho que eu vou ficar calvo de tanto nervosismo que eu passo dentro desse jogo, galera. Sério? De verdade, mano. Sério, eu tô focado demais nisso aqui, galera. Eu tô muito focado, cara. Tá, vamos abrir aqui pra ver o que que é... Galera, dessa vez foi a perna do bebê. Eu desbloqueei a perna do bebê. O que que é isso, velho? O bebê amaldiçoado, cara. Cara, tá sendo uma coisa... Eita! Eita, galera. Galera, olha isso aqui, velho. Eu desbloqueei uma mamadeira, velho. Uma, tipo, sei lá, de criança. Mas, velho... Ai, meu Deus. Isso aqui, mano, tá ficando assustador, galera. Tá ficando muito assustador. É melhor sair daqui. Ai, meu Deus. Eita, galera. Olha lá. Olha lá, galera. Olha ali, bem o espelho. Olha, olha no espelho, galera. E eu vi alguma coisa passar. Olha lá, é o cucumelo. É o cucumelo. Eita, ele... Galera, olha aquilo ali, velho. Ele pulou do espelho e foi direto pra dimensão. E, caraca, não, não, não. Não ataca o nosso bicho, não, velho. Não ataca, não. Galera, a piscina ficou vermelha, cara. A piscina ficou... A piscina na banheira ficou toda vermelha. E ele ainda permanece ali. Caraca, mano, deixa o... Mano, não é possível, galera. Não é possível. Gente, eu tô muito assustado com isso. Eu acho melhor ir embora, velho. Deixa o like. Tchau.